Declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto número 10, de 23, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam-se exibir ao método terminal. Para tanto, aperte o botão comando, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Registramos a candidatura do deputado Cássio Soares para o cargo de presidente e João Magalhães para o cargo de vice-presidente. Presidente, também me candidato ao cargo de presidente. Registramos também a candidatura da deputada Bela Gonçalves para o cargo de presidente. A presidência meterá as candidaturas de votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será lida o candidato a presidente, que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão, e o candidato a vice-presidente, que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Está certo. Eu quero discutir antes, presidente. Tem vossa excelência a palavra para discutir. Obrigada. Então, muito boa tarde, senhores. Aliás, não há matéria a ser discutida. É para encaminhar mesmo. Então, pela ordem. Para encaminhar. Para encaminhar. Tem vossa excelência a palavra. Não, queria pedir a atenção dos senhores para essa comissão de veto, que vai analisar um tema que foi acordado no ano passado entre o governo de Minas Gerais e o conjunto dos líderes da casa. A destinação de um recurso que foi votado pelos deputados, de criação de CMS adicional para o fundo de erradicação da miséria, que estava ausente tanto do PPAG como da LOA. Tinham desaparecido da lei orçamentária e que eu e o deputado Ulisses corrigimos em acordo com o governo de Minas Gerais. E, a partir dessa correção, conseguimos atrelar ao Fundo Estadual de Assistência Social, onde a gente pode garantir que um bilhão de reais que estão soltos ou que poderiam estar sendo desviados pelo governo do Estado vão, de fato, garantir a erradicação da miséria. E aí, gente, eu estou falando de ações como a construção de casas-abrigo para mulheres em situação de violência, centros da população em situação de rua, reformas e estruturação de equipamentos como CRAS e CREAS. Eu estou falando de políticas socio-assistenciais para garantir a segurança alimentar de mineiros e mineiras. Nós temos, eu acho que, condições de fazer uma relatoria desse veto por termos feito um estudo profundo sobre o Fundo de Erradicação da Miséria, sobre a alegação do governo em relação ao veto e também sobre o quanto esse fundo poderia beneficiar os municípios. Cálculos que foram feitos pela Fundação João Panheiro, junto com o CD Plar, mostram que municípios como Belo Horizonte têm a ganhar mais de 83 milhões de reais. Betim, 26 milhões de reais para lidar com a situação da pobreza extrema pobreza. Municípios do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas não teriam o ganho absoluto semelhante a essas cidades muito populosas, mas teriam um ganho percentual de até 3% na renda desses municípios. E aí vamos lembrar, é onde a extrema pobreza de Minas Gerais está. Pessoas que não têm o que comer, não têm alimento em quantidade e qualidade suficiente nas suas casas. Esse recurso, senhores, pode fazer uma diferença enorme para produzirmos uma Minas Gerais sem miséria. Essa não é uma pauta que deveria ser uma pauta da oposição ou da situação. Não é uma pauta do governo ou da oposição. Essa pauta é uma pauta de humanidade. E nós queremos dialogar com o governo de Minas para garantir que o fundo de erradicação da miséria sirva para erradicar a miséria. Por isso, deputado Carlos Soares, eu votarei em você, retirarei minha candidatura, caso o senhor me designe relatora dessa matéria, como agora eu te peço. Não sendo assim, eu mantenho a minha candidatura. Mas gostaria muito de poder ser relatora desse projeto. Ainda que os senhores possam discordar do resultado final do meu relatório. me deem a oportunidade de colocar os argumentos na mesa, me deem a oportunidade de trazer para a Assembleia Legislativa os estudos que fizemos, me deem a oportunidade de dialogar com os municípios e com o público da assistência sobre a destinação de um orçamento tão vultuoso, que para o Estado pode não parecer muito, mas que para quem passa fome, para quem é mulher em situação de violência, para quem está em situação de rua, pode significar a saída de situações tão degradantes como essa. Deputado Cássio, fala para mim. Eu não sou presidente. Você é candidato. Eu sou candidato. Vai defender sua candidatura? Eu vou defender minha candidatura. Oralmente? Não. Não? Então eu mantenho a minha candidatura. Eu mantenho a minha candidatura. Será que a presidência merece que ainda atua votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Deputado João Magalhães, vota no deputado Cássio Soares para presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Acompanhe o deputado João Magalhães. Como vota o deputado Roberto Andrade? Voto em Cássio Soares. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Eu voto na minha candidatura para presidente. O deputado Cássio Soares obteve três votos. A deputada Bela Gonçalves, três votos a um. Encerro a sua votação. Proclama eleito para presidente da comissão o deputado Cássio Soares. A presidência... Por se tratar de assunto de meu interesse, haja vista que sou candidato à vice-presidência da comissão, passo a presidência ao deputado para conduzir o processo de votação para o cargo de presidente. Muito obrigado, deputado João Magalhães. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves, também, pela participação e disposição em poder colaborar com os trabalhos desta comissão. E, certamente, de qualquer espaço que estiver ocupando na comissão, tenho certeza que os colegas deputados e a deputada Bela também vão colaborar sobremaneira para o bom debate nesta comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado João Magalhães ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade? Voto, deputado João Magalhães. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Vou me abster. Eu voto na candidatura do deputado João Magalhães ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado João Magalhães? Voto, deputado João Magalhães. Com três votos favoráveis e uma abstenção, eu declaro eleito para vice-presidente o deputado João Magalhães. Declaro empossado como vice-presidente o deputado João Magalhães. Desde já, eu vou avocar a relatoria desta matéria e convoco a próxima reunião para amanhã às 16 horas. Desculpe, às 14 e 15 horas, estou convocando a reunião extraordinária desta comissão para que tenhamos... 14 horas e 15 minutos. 14 horas e 15 minutos. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Melhor. 4. 5. 5. 6. 6. 9. Obrigado.